Olha meu povo de planeta Terra Das criaturas todas a mais linda Eu a prasmei com todo amor na terra Pra ser um berço de aconchego e vida Nossa mãe terra sem dor Geme de dor noite e dia Será de fato essa dor? Ou simplesmente agonia? Vai depender só de nós Vai depender só de nós A terra é mãe, é criatura viva Também respira, se alimenta e sofre É de respeito que ela mais precisa Sem teu cuidado eu agonizo e morre Nossa mãe terra sem dor Geme de dor noite e dia Será de fato essa dor? Ou simplesmente agonia Vai depender só de nós Vai depender só de nós Nesta terra os teus irmãos são tantos Que a fome mata e a miséria humilha Que o sonho vê o mundo mais humano Sem tanto louco e muito mais partilha Nossa mãe terra sem dor Geme de dor noite e dia Será de fato essa dor? Ou simplesmente agonia?